Bom galera, estamos aqui com mais um vídeo One Punch Fighters E galera, simplesmente hoje, mano, eu pretendo pegar o meu primeiro secreto Porque eu realmente já vi vários amigos meus e vi vários comentários de vocês, velho Falando que já pegou secreto, já pegaram mythical E mano, o meu time ainda não está com personagens muito bons, né? Tem alguns lendários aqui, rank B e tal Porém, a gente pode melhorar muito isso ainda, tá galera? Inclusive, mano, eu dei uma pequena farmada aqui já, tá? Então a gente pode estar mudando de rank E aí no caso, a gente vai pro rank B, tá mano? E aí a gente vai ganhar 150% mais de força 150% mais coins e 150% mais gemas Só que assim, galera, eu simplesmente vou fazer summon antes, né? Então vale, eu já vou vir aqui e colocar o summonzada Então só bora ver se a gente pega alguma coisa aqui já E seja diferente de lendário, pelo menos, vai Um mythical, mano, já seria bem interessante Eu sei que meus amigos ficaram por muito tempo abrindo aqui estrelas, tá? Então tipo, realmente eles persistiram Inclusive, eu vou até ali no spawn pra mostrar pra vocês, galera Olha só, mano Eu acho que o Gabriel exatamente, ele está aqui no top global de gemas Ele está no top global também De força, velho Ele realmente está muito dedicado no jogo O Fer, ele está top 1 de tempo aqui E ó, pra vocês terem uma ideia, mano O Gabriel, ele abriu aqui já, ó, 22 mil 22 mil O Kalanzinho, ele já abriu, mano, 51 mil, galera Nossa, isso é muita coisa, velho Cara, o único top global que eu estou é de Robux E eu estou quase saindo, velho Então eu vou ter que gastar uns Robux aí Pra manter ali, né, galera? Inclusive, se eu não me engano Eu não comprei esse Faixa Summons, né? Então eu tenho que comprar isso daqui Beleza, isso já dá aquela ajuda Vou comprar o Vive também, velho Que é muito bom E a única coisa que falta é o autoclicker Pra eu comprar todas as Game Pass Então eu já vou comprar o autoclicker também, velho Beleza, agora eu acho que eu já estou com todas as Game Pass aqui Será que já atualizou também o Rank, velho? Deixa eu ver Ó, deixa eu ver Plicky, Y, T Eita, não é esse não Ah, ainda não atualizou Beleza E olha, mano Eu acabei de fazer um achievement aqui Na verdade, de Luck, ó Vou ganhar mais 10 de Luck Isso é muito bom Inclusive, eu quero pegar esse e esse outro, velho Nossa, tem vários, na verdade Só que assim, mano A gente precisa ficar online Então eu vou deixar minha conta online com certeza aí Pra pegar esses upgrades Porque é muito de sorte a mais, velho Cada um desses é 10%, tá ligado? E é muito de boa de conseguir É só eu deixar online aqui Mas, mano Sem mais enrolação Bora lá começar os Summons É, ó Companion Heroes Só bora Nossa, agora tá mais rápido, hein, velho Realmente Já dá aquela ajuda aí Pra pegar os Secretos, né O Mythical, quem sabe É o momento nada ainda, galera Não tive aquela sorte zona E, ó, velho Vou até autodeletar aqui, ó Comum, Rário e Épico, mano Pronto Na verdade, eu acho que Épico não, né, galera Não, Épico não, velho Eu vou deixar o Épico Beleza, velho Agora sim Bora fazer os Summons aqui Veio! Já veio, mano Eu acabei de ver, galera Veio o Secreto, mano Veio o Secreto Tenho certeza do que eu vi E realmente Veio o Secreto É o Secreto Aqui, mano Olha só isso, cara A gente pegou aqui o Secreto Nível 1 Ele já dá 2.40x de multiplicador, tá O Épico dá, tipo, 1.37 Então, pra vocês verem a diferença, gente É muito bom Cara, eu vou até abrir mais algumas aqui Vai que a gente dá sorte A gente conseguiu até que bem rápido o Secreto Ó, veio outro já, velho Já conseguimos outro, galera E, tipo assim A gente vai precisar muito Secreto Muito Secreto mesmo, tá, gente Ó, eu vou explicar aqui uma coisa pra vocês E o motivo por que a gente vai precisar de muito Secreto É porque a gente vai ter que evoluir eles, né E assim, ó, mano Se a gente pegar aqui Dois Secretos, né Vamos colocar aqui A gente teria 24% chance de sucesso Isso pra transformar em Rank B, né, galera Que já aumenta bastante o status, né Praticamente dobra Porém, não é só o Rank B que tem Tem o Rank A E tem o Rank S ainda, mano Então a gente precisa de muito personagem pra isso E também muitas gemas, né, galera Então realmente Não é tão fácil quanto parece, né Bom, vamos sumonar um pouquinho mais, velho Só pra ver se a gente já pega mais outro Ó, peguei mais um, mano Consegui mais um Estamos com três Secretos nesse exato momento E, ó, galera Eu não vou ficar só sumonando nesse vídeo não, tá, velho Eu vou deixar esses Secretos aqui por enquanto E eu já vou vir aqui no House of Evolution Porque eu já vou transformar alguns Pets aqui em Rank B Que vai ser nada mais, nada menos que esses épicos, né Esses raros aqui Acho que vai ser bem interessante Então bora lá, cara Vamos começar transformando esses raros aqui, ó 72% já foi, beleza Bora esses épicos aqui também 72% foi também Mais um 48% falhou Vamos lá Tentar evoluir mais alguns raros 84% foi 72% foi também E beleza, mano Conseguimos craftar até que bastante Rank B aqui E, galera, a minha ideia nesse jogo, mano É realmente a gente ficar bem overpowered, tá Tipo, papo de conseguir top global, tá Então, com certeza, cara Pode aguardar vários vídeos bem legais aí no canal E, velho, agora Vamos tá equipando aqui os personagens que a gente colocou no Rank B, né Então, ó, vou transformar Ó, beleza A gente já equipou aqui uns Rank B E, velho, eu vou tá equipando esses Secret, será? Hum, pior que não, velho Vamos tá equipando esses outros aqui por enquanto Na real é só fazer o Equipe Bash, né Pronto, fiz o Equipe Bash aqui GG demais E no momento é isso, né Bora então mudar de Rank, galera Então vamos fazer o Rank Up Que basicamente é o Rebirth, né E bora evoluindo aqui já, velho Já vamos voltar nessa evolução aqui dinâmica Que vocês estão ligados qual que é E agora eu vou deixar o Auto Clicker Já que é bem mais fácil, né A gente deixa o Auto Clicker do jogo aqui mesmo E, ó, já podemos passar aqui pra próxima fase Um Lock, beleza Só bora, mano Que a ideia agora é a gente rushar algumas áreas Porque tem conquista, né De área E a gente ganha slot de personagem, gente Então eu tenho que desbloquear a área 7 Tenho que desbloquear a área 9 também E a área 11 Aí eu vou conseguir mais 3 slots de personagem E aí nosso time vai ficar maior, né Vai poder equipar mais 3 bonecos aí Então, beleza Já bora passar pra essa outra fase E vamos que vamos, galera Porque aqui é o Rushas, velho Ó, a gente já tá quase passando pra outra fase aqui Que é 500k de força Se a gente passar pro próximo rank A gente precisa de 1.50 No caso, 1.500.000 Olha, a gente já tá com 500k, tá ligado? Então não vai demorar tanto isso É, eu já vou chegar no 1.000.000, mano Vou até eliminar esse aqui de brinde Beleza Chegamos nas áreas aqui, ó De Summonar, no caso Pra pegar secreto Vem, realmente A gente já tá chegando aqui Pra mudar de rank de novo E a gente vai pro rank A, cara Então só bora 200% mais força 200% mais coins E 200% mais gemas também Que agora vai ser mais fácil ainda Da gente passar de área, galera Olha só isso, mano A gente já até pode passar aqui Então só bora, ó Unlock Beleza A gente já praticamente Já vai pra próxima área Daqui a pouco, na real, né Falta um pouquinho aqui E ó, a gente já vai conseguir passar agora Conseguimos, velho Beleza Já sai eliminando tudo Bem de boa Agora, imagina quando a gente tiver Com o time full secreto Evoluído ainda Nossa, mano Na moral A gente vai ficar muito forte, velho Só que pra isso A gente precisa dar aquela farmada, né Eu acho que eu vou deixar de noite E estando aqui nos mobs, né, cara Porque aí quando eu acordar Com certeza a gente já vai tá bem mais forte Inclusive eu posso fazer um vídeo De resultado disso, tá, galera E ó, já vou pra área aqui De 1 milhão, velho Realmente, galera Já bora aqui pra Mosquito Zone, né E ó, galera 7k por clique aqui já, mano Eita Conseguiu um lendário daqui, cara E ó, 3.44x, mano Pior que já é bem fortinho, hein Inclusive já é até mais forte Que um que eu tava usando ali Então eu já fiz a equipe best de novo E ela já entrou no meu time O bem legal do jogo é isso, né, mano A gente tá derrotando aqui os personagens E, cara, quando a gente menos esperar A gente pega um personagem bom já Pra equipar no time E fica GG demais Pra eu me passar de rank Eu preciso agora de 10 milhões de força E isso é a mesma coisa também Do que a gente precisa pra passar de área, galera Agora eu não sei, velho Passo de rank Eu passo de área ali Pra gente ver Eu acho que dá pra fazer os dois, na real E o bom é que a gente passando de área A gente vai poder equipar mais um personagem Por causa dessa conquista aqui, né, ó E depois, gente Se vocês quiserem, mano Eu posso fazer um vídeo aqui Summonando, né Combust de luck, velho Por algumas horas Sei lá, por uma hora, assim Pra ver quantos secretos A gente pega em uma hora Girando aqui Cara, acho que seria uma coisa Bem legal de se ver, né, mano E o bem legal É que por a gente ter Esse autoclicker do jogo A gente consegue abrir estrela E deixar, tipo, Farmando força ao mesmo tempo Então isso é muito bom Porque a gente vai ficar forte, né E vai conseguir aí Os personagens que a gente quer No caso, os patches, né Aí, beleza Consegui aqui o suficiente Pra gente passar de área, mano É isso que eu vou estar fazendo E aqui é vezes 32 de força, mano Nossa, velho Nossa, os bichos têm 191 milhões de vida também Vamos dar uma espiada aqui na próxima área, cara Olha só que legal, velho E, ó, pra quem achou que ia acabar por aqui Ah, ah, meus amigos Tem mais área pra lá, velho Então a gente precisa de bem mais força Só que pra isso A gente vai ter que conseguir uns patches melhores, tá, galera? Mas demais é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que são 3 vídeos todos os dias, velho Se você quiser jogar esse jogo O link tá aí na descrição Já entra aí, velho Vem jogar comigo E bora rumo a top global, galera Porque eu realmente vou farmar bastante nesse joguinho aqui Então tamo junto de mais Um forte abraço E tchau